Vamos começar a pensar no meu Natal. Eu adoro, como eu amo, o Natal é especial. Mas, Karine, tô vendo esse vídeo aqui em março, fevereiro, agosto, já é tempo de pensar no Natal da minha loja infantil? Olha, garanto pra você que o Natal é uma data muito especial, independente do produto que você venda. Porque se você vende móveis e decoração, por exemplo, o Natal é uma transição. O que eu tenho que fazer pra preparar já um janeiro muito especial? O que eu posso fazer de ação pra antecipar a venda de janeiro? Se eu trabalho com moda, é o melhor mês do ano, praticamente, pra vender presentes, pra poder vender os produtos pro Natal. Enfim, é uma data que, além das vendas como um todo, é uma maneira de você estreitar relacionamento, linkar sempre com o emocional. Esse é o meu ponto de vista quando a gente pensa em Natal, pensar numa campanha estratégica. No vídeo de hoje, vários insights sobre preparação de um Natal, de uma campanha de Natal. Eu acho que, a partir do momento que você finalizar esse vídeo, a cabecinha vai ferver, já vai ter uma aba aí no seu computador, já planejamento de Natal, já pro ano todo, pra todo ano. E é muito importante a melhor data do nosso varejo. Bora lá! Bom, se você tá chegando aqui nesse canal, tá pensando assim, quem é essa Karine que tá falando de Natal, pra mim, que propriedade ela tem pra falar de campanhas. Eu tenho um projeto lindo, aonde eu ajudo e fomento a educação, a profissionalização dos empresários do mercado infantil. É um projeto chamado Escola Varejo Infantil, aonde a gente tem aí várias arestas, é um pouco da nossa jornada, né, a gente tem mentorias, programas, aceleração, né, pra você realmente ter resultados. Inclusive, programas reconhecidos pelo MEC. Então, a gente tá trabalhando nesse fomento da educação, né, do empresário, já há muitos anos. E o que eu ouço muito, né, das empresárias, principalmente falando de financeiro, quando fala em cálculos, o programa acaba desmistificando esse conceito que financeiro é difícil, eu não consigo fazer, que é algo que tá fora da minha realidade. Quando a gente fala de campanhas de marketing, hoje a grande maioria dos lojistas não faz, ou faz algo muito ali, ampassando, acha que é uma campanha de marketing, muito em cima da hora, faz uma postagem ali no Instagram e acha que é uma campanha pronta. Então, a estratégia de uma campanha, principalmente no Natal, ela tem que ser muito bem planejada, ela tem que ser muito programada. E o último trimestre do ano, falando do Dia das Crianças, falando de Black Friday e Natal, são três datas muito fortes pro nosso calendário. E uma não pode competir com a outra, você tem que pensar em algo que vai somar, pra loja física online ou pros dois. A primeira coisa que você tem que pensar, quando a gente faz uma campanha, é pensar na ideia. Começar a buscar uma ideia principal, que essa ideia tem que estar conectada com uma narrativa, uma história que você vai contar, porque a história conecta muito, gente. Quando a gente faz uma campanha e cria toda uma história, você pode começar a perceber aí, começar a fazer um marketing reverso. Quando você começa a ver as campanhas das grandes marcas, eles sempre tem ali um vídeo que traz ali a história. E a gente pode criar um vídeo com as ferramentas que a gente tem, linkar a história. Hoje a gente tem um chat GPT que nos ajuda muito a construir boas histórias. E o que você tem que fazer é trabalhar muito essa criatividade pra você conseguir traduzir esse chat GPT, as ferramentas que você tem, da sua maneira. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma campanha, de uma aluna que a gente fez recentemente. Aliás, tá? Eu vou trazer um exemplo, mas vai rolar, não sei quando você tá vendo esse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo, agora em agosto de 2024, vai rolar um evento onde eu vou mostrar ao vivo pra você, Semana Viver de Lógio Infantil, mostrar pra você como se faz isso pro Dia das Crianças e Natal, inclusive, tá? Se você estiver vendo esse vídeo de agosto de 2024, já se inscreve, o link tá aqui embaixo desse vídeo. Se você não está assistindo isso ao vivo, fica tranquila, porque esse material que a gente vai realizar, como esse material da Ziqueli, essa aluna que a gente fez no Natal, fica disponível pras alunas. Então, a gente trabalha muito a parte gráfica, não só a estratégia, entregar pronto, inclusive, a parte visual. Então, você vai ter acesso a tudo isso também. Se você está assistindo a gravação, fica tranquila, quem é aluna tem esse material. E a ideia que eu vou compartilhar nesse evento de agosto, pra esse ano de 2024, linca extremamente com o emocional. Não posso contar que isso não estraga a surpresa, a ideia toda, mas vai mexer com o emocional das crianças, a nostalgia dos pais, linkada com o momento. Então, a outra sacada aqui pra você, primeiro, é começar a pescar ideias. Quando a gente pensa em ideias, a gente tem que pensar em ideias atuais. O que as crianças estão querendo? O que as crianças se interessam? É tema pensando em relacionado a filme? É tema pensando no momento? Família, união, histórias? Nesse exemplo da Ziqueli, dessa nossa aluna, que outras alunas replicaram também, a gente trabalhou muito com ela com o tema Alice. Alice no Mundo Encantado das Maravilhas, mas traduzindo pra ideia o Natal. Você está vendo imagens aí da loja da Ziqueli, ela traduziu isso pra loja, incorporou o personagem. A ideia principal é contar as narrativas das histórias, da lembrança, das memórias pro Natal. Quando a gente fala de Alice, Alice é nostálgico, passa por gerações. Então, a ideia é resgatar esse Natal mágico das famílias, da magia da Alice. Então, alguns nomes que a gente criou, por exemplo, pra campanha, Natal no País das Maravilhas, Celebre o Natal com Alice e seus amigos, Chá de Natal no País das Maravilhas. Foi pegando ali algumas ideias e a ideia principal, pra algumas alunas, foi essa ideia do Chá, de trazer até esses elementos cenográficos pra toda a campanha. Mas, Carine, eu não tenho loja física, onde eu vou colocar esses elementos cenográficos, né? A gente usa tudo isso pra fotos, pras imagens, pra postar no Instagram. Então, aonde você tem contato visual com o seu cliente. No WhatsApp, eu tenho contato visual com o meu cliente no Instagram, no e-commerce, eu faço participo de feiras, tem uma loja colaborativa, tem uma pop-up aí temporária no Natal. Você vai deixar isso linkado com a ideia da campanha que você está fazendo. E como eu peguei essa ideia, né? A gente começa a refletir sobre o Natal, você pensa, que sentimento o Natal traz pras famílias? A gente começa a pensar, eu fiz uma vez um evento Natal na cozinha do Papai Noel, as lembranças da família na cozinha com as crianças, com as famílias, a reunião da família fazendo a ceia de Natal. Teve uma campanha que a gente fez incrível, que foi Brincando com a Imaginação, aonde a gente trouxe a nostalgia dos brinquedos antigos, de como a gente brincava antes. Foi um dos VX que a gente fez nosso evento presencial, a gente foi na loja dessa aluna, a gente montou todo o VM na cidade que foi o evento. As alunas empresárias que estavam no evento não sabiam. Quando chegaram lá, a gente contou a estratégia da campanha toda, chegou lá no evento e viu tudo isso ali apresentado na loja dela. E foi lindo, com tudo mapeado, pontos estratégicos, vitrine, a ambientação de look, caixa sensorial, a malinha ambientada também para poder conectar com o tema, a rara de novidade. Então tinha várias coisas que a gente trabalha numa campanha fisicamente online, rede social, template de rede social, vídeo rodando, foi incrível. E aí, pensando nesse brainstorming de ideias e tal, chegou o nome da campanha da Ziqueli, que era Natal Encantado no Mundo da Alice. A partir daí, a gente foi criando uma estratégia para poder captar a gente, pessoas que talvez já compraram nela e pessoas novas, para poder entrar na jornada dela, para comprar os produtos dela. Ela trabalha com moda. Então a gente criou aí uma página, que pode ser feita de outras formas mais analógicas, vamos dizer assim, para quem não tem o conhecimento de criar sua página. E a pessoa deixava ali seu contato para baixar o material. Era como se fosse ali uma revista virtual, né? Colocando ali ideias de looks para cada personalidade da criança e da mãe. Ah, você curte um look mais romântico? Mais moderno? Mais, de repente, mais esportista? E ela tinha as peças, ela montou essas imagens, e foi isso, a pessoa tinha que baixar. E foi muito legal, tinha todo um funil construído. Tudo foi conectado. Aí desde a ideia principal, que é o mundo da Alice, eu preciso ter roupa da Alice, eu preciso ter a presença da Alice. Talvez um personagem lá em um dia na loja é uma ativação. Falando em ativação, que é o outro ponto de uma campanha, a gente criou a nome, criou a ideia, tem uma história por trás para contar. Isso tem que aparecer semana a semana com as ativações. O que é essa história de ativação? São eventos que você vai realizar. Então, por exemplo, no e-commerce, no seu site, para a nossa Semana Natal, Encantado no Mundo da Alice, comprando o seu look, você ganha uma xícara personalizada da Alice, por isso, isso, isso. Acima de compras de X valor, você ganha tal coisa. Você pode fazer todo o período, você pode quebrar isso. Na loja física é mais fácil a gente quebrar essas ativações. Por quê? Porque você tem ali, por exemplo, a ideia de você estar quebrando, a semana você faz uma oficina, um workshop, você faz ali um evento, né, com as mães, com as famílias, ou vários eventos. Cada semana uma ativação diferente. Você pode ter, de repente, uma embalagem temática, né, trazendo as alusões, que eu não gosto nunca, sabe, daquilo muito, ah, o tema é um personagem. Aí você vai lá e coloca aquilo estereotipado. Eu gosto daquilo mais desconstruído, né? Você traz alusão àquele tema, não aquilo representado ali, bem engessadinho. Fica até não fazendo prega, tá? Então você traz esses elementos que contam aquela história, mas de uma maneira mais leve. Então você traz a xícara, traz o universo ali da floresta, traz os elementos do xadrez, dos itens que tem, das cores que tem presente naquele tema. Você pode, então, fazer algo personalizado, você pode fazer uma contação de histórias, falando de histórias desse universo, né, da magia, o quanto isso é importante linkar com as crianças. Você pode ter, de repente, carimbos temáticos e a criança personalizar a embalagem, criar algo nesse sentido também, pra poder, que é algo com custo baixo e você consegue fomentar aí nessa estratégia de Natal. Você pode olhar pro seu estoque, ver produtos que você tá ali precisando criar mais input de venda. Você cria combos, kits, e cada combo você dá um nome pra cada um dos personagens que estão linkados ao cenário da Alice, no caso da Alice. São só várias coisas que a gente vai incorporando a ideia do tema do Natal, pra não ficar algo solto. Ah, campanha de Natal, ou na loja tá tendo desconto pra quem comprar no Natal. É muito simples, é muito objetivo. Não traz, primeiro, né, uma valorização da sua loja, um diferencial da sua loja, em relação ao mercado, o que as pessoas estão fazendo hoje. Se você trabalha com os embaixadores, trabalha com influenciadores, você pode mandar um press kit. O que é o press kit? Você mandar algo pra, antes de lançar essa campanha, pra quem você acha que vai conseguir crescer mais, né, a ideia da sua campanha, divulgar mais a sua loja, você faz esse press kit e manda. Então, isso pode ser feito através de uma caixa sensorial, com cinco sentidos. Cada um dos sentidos representado com o tema da campanha. Olha só, por exemplo, pensando na visão, que é um dos cinco sentidos. Pode ser um livro ilustrado da Alice, um quebra-cabeça temático, que você compra e baratinho, de repente você manda fazer um adesivo. Isso representa o visual. Cartas decoradas, porque tem aí o tema do baralho, associado à história, você pode ter cartas decoradas. Pra audição, você pode fazer, de repente, uma playlist com carecode, com inspirações de temas nostálgicos, de filmes, de histórias dos contos de fada, que relembram a sua infância, pra você ouvir com o seu filho. Seria, de repente, a audição. O tato, você poderia colocar ali algo que representasse uma xícara, algo que representasse alguns dos elementos que estão presentes ali. No olfato, você pode pôr ali, de repente, um cheiro de chá, porque o chá tá muito associado, né, à história. Então, você pode colocar ali algo que tenha um cheiro ali de chá, um sachezinho de chá no olfato. O paladar, então, você pode colocar, de repente, um pacote de biscoito personalizado. O mix de chá, sabores, que é um custo baixo. Você vai lá e faz tudo com capricho, aquela tagzinha, né, personalizado com o tema da sua loja, da campanha. Então, a ideia é você trabalhar de uma maneira mais profissional as suas campanhas. Eu poderia ficar aqui horas pra falar só dessa campanha, contar todo o funil que foi feito, como é que foi feita as mensagens dentro do WhatsApp, como é que foi feito mais a fundo esse brainstorming de ideias, aonde são as inspirações, Pinterest, viagens, né, estudo, inspirações de quem tá lá no programa Varejo Infantil, que já compartilha, as histórias que a gente já contou, os eventos que a gente já fez, as campanhas que já estão prontas. Então, tem N formas de você buscar uma inspiração. O que eu quero deixar de mensagem, né, como começar a preparar o seu Natal. Começa a pensar numa ideia macro. A partir de uma ideia macro, né, que você pode buscar, de repente, num livro infantil, você pegar uma inspiração, você tá ali em um aniversário infantil. Puxa, me veio a ideia. Tá assistindo a aula da Karine, né, viver de loja infantil, treinamento, se você tiver aqui em agosto de 2024. Se não, tá lá gravado pra você também entrar no PVI, nos nossos programas, e já acessar a todo esse material. Puxa, eu assisti a aula falando da Alice. Eu assisti a aula falando do Natal, que a Karine fez em 2024. Eu não vou contar, tá? Só pra quem tá lá, que vai ser assim, disruptivo, todo mundo vai amar. E aí, me veio a ideia, a partir dessa ideia, pra começar a pensar que narrativa eu posso conectar, né, que história que eu posso contar com esse Natal. Que tipo de ativação? Com qual parceiro eu posso conectar? E aí, gente, a imaginação vai além. A ideia aqui é perceber que o Natal tem que estar presente praticamente todo ano dentro da sua loja. Você tem que ter uma aba no seu contador, um docs, a maneira como você faz a organização, pensando sempre no Natal. Tô vendo a aula, puxa, isso aqui pode ser no Natal. Vou pensar uma compra de um mimo, já com uma antecedência maior pra comprar e chegar e ter um custo legal. Eu vou fazer uma oficina assim assada, eu posso ter parceria com tal pessoa. Já ir fazendo algo muito profissional, com antecedência, com planejamento dentro do Natal. Gostou? Ainda não me segue nesse canal? Ai, 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 hein? Aproveita agora, já me segue, já compartilha com quem faz sentido, já se inscreve na realidade nesse canal, compartilha com quem faz sentido esse conteúdo, né? Pensar no Natal, pensar em estratégia de Natal, venda de Natal, a venda, gente, com uma campanha linkada com o emocional, ela é uma consequência. Você tem que ser lembrado, a partir do momento que você é lembrado, a consequência da venda, ela é uma consequência e não a oferta, só, olha, gente, tá com 30% de desconto no Natal, 20% de desconto no Natal. Isso é muito clichê, não gera diferenciação, não gera posicionamento, não gera uma construção de marca e de aproximação com as crianças, com esse momento que o Natal, ele pede. Principalmente pra você que tá no mercado infantil. Um beijo e até o próximo vídeo e te espero, hein? Se foi em agosto, corre assistir Semana Viver de Loja Infantil. E aí 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 E aí